Música Pegue-me, aqueça-me seu corpo amor Quero te amar como a primeira vez No tempo em que eu nasci Só você e eu E nos olhos o espelho da paixão Não vai como vou viver assim Distante de você O que vai ser de mim Não posso te perder Jamais vou te esquecer Diz que é som Me acorde Por favor O Brasil canta com Daniel Eu só quero seu amor No meu coração Meu amor É mais que uma paixão O que eu fiz pra você Não me deixe assim Não me deixe assim O que eu fiz pra você O que eu fiz pra você O que eu fiz pra você Não me deixe assim Eu não posso aceitar O fim Não vá Você tem que me escutar O Deus Me deu uma chance Me deu uma chance Você bate Você bate E aquela porta Se feita Se feita Eu só Quero Quero seu amor No meu coração No meu coração O que eu fiz pra você Não me deixe assim O que eu fiz pra você Eu aqui galera Prazer te ver Obrigado pela vinda aqui Domingo de carnaval Tem que botar um bloco na rua Como não? Seu cara que gosta de carnaval Sai do carnaval ou não? Gosta Eu tive a oportunidade Sai o ano passado Conhecer de perto né O carnaval do Rio Né Mas saia assim Só lá na cidade de Brotas Quando a gente fazia um bloquinho Lá e saia E as vezes saia mascarado Também no meio da rua Ah é verdade Vici de mulher Essas coisas Não Eu cheguei até Vici de mulher uma vez Caravilha Objetivo realmente Do nosso duelo de fãs É mostrar O amor A fidelidade E principalmente O carinho Que o fã clube tem E especialmente No caso do Daniel Ele é um ídolo Que a cada dia que passa Mais fã clubes tem Mais desperta Essa tietagem forte Na galera Vamos começar aqui Galera de Maringá Quantas pessoas Fazem parte do fã clube? 380 380 Maravilha Começou com Era para a dupla João Paulo e Daniel E que agora transfere tudo Para o Daniel Ou não? Começou agora Desde que o Daniel Teve que Seguir a carreira solo Eu acho que o João Paulo vai com Continuar vivo Nosso coração Mas agora com o Daniel Perfeito Maravilha E o de São Carlos Quantos integrantes são? 50 50 Começou com a dupla Ou não? Começou com o Daniel? Foi com o Daniel Com o Daniel Quer dizer Então vocês A partir da decisão do Daniel Imposta por uma tragédia De seguir carreira solo É que vocês montaram o fã clube Isso Foi dar uma continuada no força Então vocês conhecem tudo da vida da fera aqui? Conheço Vamos lá então Começar o Paro Ímpar Para ver quem vai responder a primeira pergunta Lembrando que sempre são duas, três perguntas Aliás uma para cada fã clube E depois tem justamente a hora da maldita campainha Tem que ser rápido e acertar ali Vamos lá então Você e o seu nome Quem é chefe aqui? Branca Branca E você? Poliana Poliana e a Branca Vamos lá Aquele Paro Ímpar famoso Mostrando as mãos para a televisão Emocionante Opa Opa Portanto começa aqui Para, para, para Atenção para essa pergunta aqui ó Olha o que sobrou para vocês Valendo dez pontos João Paulo e Daniel Todo mundo sabe Eram amigos de infância Mas agora Antes de eles montarem a dupla De começar a cantar junto Eles cantaram realmente juntos Pela primeira vez Aonde? Festival Regional A Num churrasco B Ou num circo de brotas B B Num churrasco Certo? Correto Ponto para a galera de Maringá Agora a primeira pergunta para o fã clube Te amo cada vez mais De São Carlos Uma das mais belas cidades do interior de São Paulo E que Perto da minha Perto da minha Perto da minha terra natal Perto de brotas Essa é a vantagem Perto de brotas Quero ver agora vocês vão saber Maringá é longe Mas acertou a primeira aqui Quer ver ó Atenção Valendo dez pontos Se o Daniel não fosse cantor O que ele gostaria de ser? Piloto de Fórmula 1 Ou jogador de futebol Certo? Certo Ele é perna de pau O pai dele montou uma transportadora No meu carrinho para ele Ponto aqui Dez a dez Jogo equilibrado Você está curtindo aqui Do duelo de fãs O Domingão de Carnaval Todo mundo aqui De plantão Portanto meu amigo Você que está de plantão Na polícia Você que é enfermeiro Médico Você que está trabalhando no Carnaval Para que os serviços essenciais Não faltem A minha homenagem Eu também estou aqui Todos nós aqui Domingo de Carnaval Todo mundo sóbrio aqui Sem beber nada Não é verdade? Depois você vai sair da rua ou não? Não dá porque se eu for o bloco entope Atenção Essa aqui ó 20 pontos aqui Humm Para vocês É a palavra Que eu vou dizer aqui Que faz parte de um sucesso Do Daniel E que vocês vão ter que cantar aqui o trecho Inclusive É uma palavra Faz parte De um sucesso dele Vocês vão ter que cantar Valendo 20 pontos hein Atenção A palavra é Oceano Pode mergulhar Palavra Oceano O duelo de fãs Sempre traz Dois fã clubes Para mostrar o amor Aos grandes ídolos Da música brasileira E da música jovem recente Sem dúvida alguma O Daniel Está num pique Fantástico Estou dando uma colher de chá Para a galera aqui ainda Atenção Tem uma campainha Que vai dizer que se o tempo deu Não deu Olha aí Não sabe Essa hora é difícil Até eu que gostei pensando Mas já achei aqui uma palavra Já sou a tua Opa acabou Não sabe Então portanto Se souber desse lado Vale o ponto Beto ou não? Vale Vale Atenção Então o Fã clube de São Carlos que sabe Vamos ver É planeta coração Como? Planeta coração Não E você tem que cantar o trecho É Isso aqui é Você está na televisão Isso aqui é um programa Ele faz pergunta É uma pergunta boba Não é Ele levou três horas Para descobrir Entende? E você pensou que você ia fazer o que? Ia ir me enrolar É o seguinte Vocês não sabem também É rosto molhado Mostra o trechinho para a galera Aqui São todas as águas do oceano da ilusão Todas as caídas do azul de vossos olhos Vem da sua triste temporal do coração Eu quero ser o sol da tarde para enxugar Olha aí garoto Grande Daniel aqui 10 a 10 Jogo equilibrado Agora para vocês a chance Se vocês não responderem Eles aqui dão o troco 20 pontos Vale a pergunta A resposta melhor dizendo A pergunta não vale nada Mas a resposta vale Antes de Daniel João Paulo tinha outra dupla Com quem era e qual era o nome dessa dupla? Era com o irmão Nery 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 Como? Era com o irmão Chico Ah Que formava o Nery e Nery Aí ponto Aí Garena aqui 30 a 10 Atenção porque a partir de agora Fale a campainha Antes do dia Vocês sabem mais que eu É teórico Eu acho que aqui tem muitas coisas que O fã clube fica sabendo Porque fica lendo o tempo todo E o ídolo no caso A gente fica até meio em dúvida né Exatamente Aliás essa coisa de fã clubes É a coisa maior É de maior significância para a gente Porque realmente os fã clubes fazem com que a gente Mostre mais rapidamente o trabalho quando a gente lança Eu queria agradecer a todos os fã clubes de todo o Brasil E você tem essa consciência Que alguns artistas não tem aqui Mesmo os ídolos do esporte O fã clube Ele gasta dinheiro Eu sempre insisto Ele gasta dinheiro Gasta tempo E transmite uma energia E passa todo o seu amor ao ídolo E poucas vezes a gente vê que o ídolo tem esse tipo de consciência É e o Laércio que é a pessoa que cuida do fã clube lá em Botucatu De todos os fã clubes né Do Brasil todo Queria mandar um grande abraço para ele Irmão do Hamilton Nosso empresário E agradecer a ele por essa consideração que tem com os nossos fãs Porque afinal de contas ele tem mais contato Às vezes né direto Então ele trata com muito amor com muito carinho E isso é muito bom para a gente né Graças a Deus Maravilha Depois desses elogios aqui na final Ele vai ser candidato a prefeito E brota esse negócio É o seguinte Agora que a cobra vai fumar Que é o seguinte ó Na campainha hein Quando eu disser né Alguma coisa aqui Não pode ser valendo chorando Qualquer outra coisa aqui Se não fica todo mundo viciado no valendo Valendo 30 pontos Quando João Paulo e Daniel começaram a carreira Eles viajaram num carro como este Atenção para o carro Apelida Azul Metálico Olha aí Bora Vender com uma pulerária depois Vai ficar de tudo Bora não Atenção Quem eram as pessoas Que viajavam neste carro Não eu não falei nada Atenção Obrigado pela atenção Valendo Vamos ver se vocês sabem Falei Bruno Falei João Paulo O Daniel O pai do Daniel E o Hamilton E o pai do Daniel E acho que o Meirengue O O seu José Camilo Era um apeto cara Ela falou até nome de três músicas aqui né Levava até instrumentos aqui em cima do carro Tá certo então Hã? São três músicas que viajavam Então ela falou João Paulo, Daniel Seu Camilo É isso que é o pai do Daniel Só o Hamilton não viajava Não Não com a gente Ela viajava numa variante dois que ele tinha Então tá certo ou tá errado o Beto Costa? Porque ela respondeu uma parte E não respondeu Colocou um que não viajava Valeu Valeu que ela falou a mais Ou que falar mais vale Vocês concordam? É Tá vendo? Aqui realmente é o Auditório da Espeta Então ponto pra galera de Maringá 40, 30 É um caso engraçado essa história aí É? Porque a gente uma vez chegou na cidade Que era São Manuel anterior de São Paulo também E tinha uma festa no bairro parecidinho Um negócio assim E o carro esquentou, ferveu E aí a gente teve que empurrar no meio daquele povo E tinha aquelas voo Maria né Muita gente assim na praça Então o pessoal fala Pô, acho que eles estão cumprindo promessa alguma coisa né Empurrando meu pai no volante E nós fora assim disfarçando e empurrando assim Mas vocês metiam por mais de 5, 6 pessoas numa... Era, exatamente E em cima ia bateria E atrás no Potamaro Ia violão Ia caixa de som Era uma loucura Coecusada, meia, tudo Coisa de louco Começo de todo mundo é difícil Atenção agora Pergunta valendo 40 pontos Esquentando aqui o tamborim Tá 40 a 30 Um dos jogos mais disputados Os fã clubes de Daniel aqui E Maringá Maringá, qual é o nome? Do fã clube Vem estrela perdida Vem estrela perdida Vem estrela perdida A maravilha E o de São Carlos tá escrito ali ó Te amo cada vez mais Atenção pra essa pergunta Aos 10 anos de idade Daniel venceu um festival de música popular e sertaneja Na verdade é a mesma coisa A música sertaneja é uma música popular Mas significa que ele cantou em duas categorias Conquistou o primeiro lugar tanto nessa categoria chamada popular quanto do sertanejo que é iludito Concorri contra o João Paulo Concorri contra ele Concorri contra ele Olha aí Que música Ele vai dar um trechinho aqui caçura Fica esperto aí Que música ele ganhou Que música ele cantou quando ganhou esse festival Valendo Opa São Carlos agora Planeta Coração Não Não, errou Atenção Passa pra esse lado Valendo 40 pontos Quem sabe Que música é essa Um grande sucesso Seria Emmanuel do Ferrado Música popular Fórum é música sertaneja Um outro tipo de música Romântica Sei lá o que Atenção Ao tempo Seria Emmanuel do Ferrado Não, errou Ninguém sabe aqui Também errou Ninguém sabe Caçulinha Do Gessé Manda ver Só o menor mais ou menos Porto Solidão Imãs de ventos e velas Vida que vem e que vai A solidão que fica e entra Me arremessando contra o caos Cantava alto demais Brincadeira viu Grande homenagem ao dos maiores cantores brasileiros Gessé Bela homenagem Caçulinha Aproveita e chega mais cedo do dia Pega essa ficha aqui Bonita essa música Fica sabendo antes Fica legal Fala com o dedo Mas eu tô por dentro disso aí E eu acompanhei o Gessé Isso aí É? Só que ele cantava 5 tom acima É, Caçulinha É, Caçulinha Esse é o problema Vai no teu tom, Caçulinha Que todo mundo alcança Na verdade É baixo Não, não Que isso, o tom normal É isso Afinal de contas, Caçulinha Você ainda está no porto ou na solidão? Tô na solidão agora Por exemplo, no carnaval Hoje, domingo de carnaval Você vai botar teu bloco na rua ou não? Vou É? Vou Você vai atrás do trio elétrico ou vai na frente? Vou atrás Ah, perfeitamente Então tá certo Atenção, valendo 50 pontos Olha aí Primeira vez que ninguém acertou aqui Tá 40 a 30 Vocês vão ver uma imagem Aí Vou perguntar O que que ele gosta de fazer nesse lugar? De olho na imagem Pegue-me Aqueça-me seu corpo, amor Valendo Atenção, São Carlos Ele descansa lá Quando ele não tem show Anda de jet ski Passa os dias Quando ele não tem show Originalmente segunda-feira Anda de jet ski Anda de cavalo Passa uma sorte de lazer Mas onde é que é? É em Brotas, o patrimônio A chácara dele É isso? A chácara É a terra delas aí São Carlos aí Aí é a reprisa do Brua Ah Mas eu ando também Eu ando também Quando ela falou que era um patrimônio em Brotas É o que adora fazer nesse lugar Então ela vai responder É o jet ski Exatamente Então parabéns Ponto 80 a 40 Mas tem muita água pra rolar Olha agora Essa aqui vale 60 pontos Atenção 60 pontos valendo agora Das quatro informações sobre o Daniel Uma é mentirosa Qual é a mentirosa? A Tem mania de morder os lábios quando está nervoso B Adora jogar tênis C Sua cor preferida é azul claro D Seu prato preferido é arroz, feijão e ovo Ô logo, vocês tão... É... Não falei valendo É... Não falei valendo Quando eu falo valendo é valendo É isso? Então, valendo Atenção São Carlos Qual é a mentirosa? A B é de jogar tênis Certo? Aí garoto Ó, 140 a 40 Atenção que agora pode dar empate Se... Vale 100 pontos essa aqui ó É a última pergunta Se acertar Maringá Empata o jogo Dos jogos mais disputados Agora é tudo ou nada, quer ver? Qual o sonho da dupla que foi interrompido Por este acidente, por essa tragédia? Valendo É... Eles queriam gravar juntos o disco espanhol, né? Só que eu acho que com a morte do João Paulo ele não vai Música de viola Raízes Moda também É... Realmente é isso, meu Ponto, portanto, olha ó Música de raiz e outro em espanhol Portanto, 240 a 40 A vitória do fã clube de São Carlos Sobre o fã clube de Maringá Mas na verdade eu sempre Ressalto aqui Mais importante que um ganhar do outro É a gente mostrar, né? Essas feras super maravilhosas de Maringá A galera aqui de São Carlos E mostrar pra todo o Brasil O que é fã e o que fã faz pelo ídolo Por isso, nada melhor do que agora Todo mundo cantando com Daniel no Domingão Amigo é coisa pra se guardar De baixo de sete chaves Música de raiz Dentro do coração Assim falava a canção Que na América ouvi Mas quem cantava chorou Ao ver seu amigo partir Mas quem foi, o pensamento voou Com o seu canto que o outro lembrou E quem foi, o pensamento voou Com a lembrança que o outro cantou Amigo é coisa pra se guardar No lado esquerdo do peito Mesmo que o tempo é a distância De não dar Mesmo esquecendo a canção O que importa é ouvir A voz que vem do coração Pois seja o que vier Que venha o que vier Qualquer dia amigo eu volto A te encontrar Qualquer dia amigo a gente vai te encontrar A voz que vem do coração Qualquer dia amigo a gente vai te encontrar Um dos ídolos da música romântica Daniel Com fraternizando-os com o clube de São Carlos e Maringá E comprovando que ele é realmente um dos ídolos mais populares do Brasil Obrigado por esse carinho de vocês Se Deus quiser em breve estarei lançando um novo alvo Um novo trabalho Obrigado por ser sócio Obrigado e valeu